Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estoque de sangue está abaixo no Hemocentro do Pará. Fevereiro termina o prazo de pagamento da primeira parcela do IPTU. Pará é o maior desmatador da floresta amazônica nos últimos dois anos. A sexta básica dos paraenses continua entre as mais altas do Brasil. A Academia Paraense de Letras premia poetas paraenses que homenagearam Belém. E na entrevista de hoje, Paulo Barradas responde a dúvidas dos telespectadores. Hoje, quarta-feira, 1º de fevereiro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do período de chuvas. O inverno amazônico representa uma baixa de estoque para o Hemopa. O Hemocentro tem uma demanda de cerca de 400 bolsas diárias de sangue para pacientes de diversos hospitais, mas só registra em média 180 doadores por dia. As chuvas deixam a desejar quando o assunto é doação de sangue. Hoje, o Hemopa está com 180 doadores por dia e uma demanda de 400 bolsas de sangue diárias. O cálculo não bate porque muita gente deixa de vir quando chove. Nesse período chuvoso, além da falta das pessoas aqui no Hemocentro, são comuns também as viroses. Portanto, a recomendação do Hemopa é que aquela pessoa que ficou doente espere pelo menos 15 dias após a recuperação para vir aqui fazer a sua doação. Outro apelo é também com relação a quem for se vacinar. Afinal de contas, após a vacina, só é possível doar sangue um mês depois. Nós temos dois apelos a fazer. A gente pede para que as pessoas, antes de irem se vacinar, primeiro fazer a doação de sangue para depois fazer a vacina. Porque depois que você faz a vacina, só pode doar sangue 30 dias depois. Quem for aproveitar o carnaval, antes de sair da cidade, para aproveitar esse carnaval, dê uma passadinha aqui no Hemopa, dê essa parcela de contribuição para que aquelas pessoas que vão estar nos hospitais, dependendo desse gesto, elas sejam também beneficiadas com esse atendimento de saúde. Enquanto uns deixam de vir, Suede se faz presente. Faça a chuva ou sol voluntariado começou há sete anos. Comecei porque é um ato de amor, de consideração pelo próximo. Como hoje eu estou aqui doando, outro dia eu posso estar recebendo também. Então a gente tem que ter essa consciência de estar doando sempre, ajudando sempre. Gratidão de estar ajudando o próximo e é inexplicável, não tem muito. Só doando, só tentando ajudar o próximo que a gente entende isso. Daiane também não teve medo da chuva e nem do processo de doação. Viu que o Hemopa estava com baixa no estoque e deu uma passadinha aqui. Eu vi na internet que estava precisando de doadores, aí eu resolvi doar, porque é sempre bom ajudar o próximo. Pode ter coragem, que não dói, não demora e é super simples. Para doar sangue é muito simples e fácil e o melhor de tudo, ajuda quem precisa. Qualquer pessoa que ainda não tenha tido essa experiência de fazer doação, pode vir pela primeira vez. Aqueles que já doaram, retornem para fazer suas doações de repetição, porque a gente trabalha com voluntariado. Então no momento que tem o voluntário estendendo o braço, nós temos de sangue para dar tranquilidade para o paciente. Você pode fazer sua doação. Aqui no Hemopa Sede, na Cicidelo Corrêa e no nosso posto de coleta que fica no shopping, na BR, também nesse mesmo horário. Basta que você tenha de fato solidariedade no coração, venha trazendo seu documento de identidade, deve vir alimentado. Quem fez vacina para febre amarela e vacina para gripe só pode um mês depois. Aqui você vai passar por quatro etapas e dentro dessas quatro etapas está a etapa da doação, que você vai doar uma média de 450 mililitros, que é o que é adequado realmente pelo Ministério da Saúde. E sairá daqui do Hemopa bem consciente de que você pode colaborar de certo para salvar uma vida que você não sabe de quem, mas que com certeza tem alguém precisando desse seu gesto. E neste período de chuvas também aumenta o número de assaltos a ônibus. Um levantamento do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará contabilizou cerca de 200 assaltos na região metropolitana de Belém somente no mês de janeiro deste ano. A pesquisa apontou ainda um número alarmante. Ao menos 90 ocorrências foram registradas na capital paraense. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social informou em nota que não reconhece os números divulgados pelo sindicato. De acordo com a SEGUP, foram 116 assaltos a coletivos, sendo 56 em Belém, 26 em Ananindeua, 27 em Marituba, 5 em Benevides e 2 em Santa Bárbara. E com a chuva também aumenta a quantidade de casos de doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. No primeiro informe epidemiológico de 2017, a Secretaria de Estado de Saúde Pública informou as ocorrências de dengue, zika, chikungunya e febre amarela no Pará. Segundo a Secretaria, foram registrados ao todo 86 casos de dengue, 1 de zika vírus e 2 de febre chikungunya. Não houve nenhuma ocorrência de febre amarela aqui no Estado. Os dados confirmam a redução no número de pessoas acometidas por essas doenças no Pará em relação ao mesmo período de 2016, que registrou 191 confirmações para dengue, 1 para chikungunya e 5 por zika. No município de Xinguara, no sul do Estado, 3 mortes ocorridas este ano ainda estão sob investigação devido à associação aos sintomas da febre chikungunya, além de dois casos seguidos de morte pela doença já confirmados. Ainda segundo a CESPA, não houve registro de mortes por dengue e zika vírus este ano, nem em 2016. Mas a Secretaria orienta que as Secretarias Municipais de Saúde, que informem no período de 24 horas, a ocorrência de casos graves e mortes suspeitas. Hoje, os bairros do Bengui, Coqueiro e Panorama 21 estão sem água. A COSAMPA informou que as obras do BRT causaram um vazamento na rede que liga o setor Bengui ao setor Panorama 21, em Belém. O reparo está sendo feito na rede de distribuição de água em frente ao residencial Jardim Verde. A COSAMPA prevê que o abastecimento na área seja retomado ainda na tarde de hoje. E agora vamos falar de preço do combustível. A Secretaria de Estado da Fazenda informou que os valores do preço médio ponderado ao consumidor final, que ajusta a base de cálculo para a cobrança do imposto para os combustíveis, será realinhado a partir de hoje. Ou seja, o paraense pagará mais caro pelo litro de gasolina nos postos da região metropolitana de Belém. Mayra Leal tem os detalhes. Larissa, o preço médio ponderado ao consumidor final ajusta a base de cálculo do ICMS, de acordo com as flutuações de preço praticadas nos postos. Sendo assim, os novos valores são os seguintes. Lembrando que a Agência Nacional de Petróleo realiza no Estado toda semana um estudo dos preços praticados dos combustíveis em todo o Pará. E esse estudo está disponível no site da Agência para a Consulta. Mayra Leal, para Nazaré Notícias. E a qualidade dos combustíveis vendidos nos postos de Rio Branco vai ser alvo de uma operação encabeçada pelo PROCON, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo e o Ministério Público do Acre. A operação foi motivada pelo crescente número de consumidores que têm formalizado reclamações sobre os possíveis problemas no funcionamento dos veículos por supostamente terem adquirido combustível adulterado. Um relatório deve ser divulgado com os resultados da operação. Caso seja comprovada a prática de venda inapropriada de combustível, o estabelecimento será multado. E falando em direitos, hoje o advogado Paulo Barradas vai falar sobre vários assuntos, respondendo a dúvidas que chegaram para a gente através do nosso WhatsApp. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. Em todas as quartas-feiras, o doutor Paulo Barradas está aqui no Nazaré Notícias para tirar dúvidas sobre direitos. Direitos no geral, direitos do trabalho, direitos do consumidor, tudo o que você quiser saber. E hoje, no Nazaré Notícias, nós vamos esclarecer algumas dúvidas que foram enviadas por vocês, nossos telespectadores, para o nosso WhatsApp. Lembrando que quem tiver outras questões ou sugestões de tema para a nossa entrevista, pode sugerir através desse mesmo canal. Doutor, obrigada por conversar conosco. Eu que agradeço. Mais uma quarta-feira. Então, para começar, um episódio que ocorreu com o Douglas Neves. Ele mora atrás do conjunto Cordeiro de Farias e ele disse que naquela última chuva forte que teve na terça-feira passada, ele teve a sua casa toda alagada, o que fez com que ele perdesse a geladeira, a cama do filho dele, o sofá e o raque. E ele quer saber o que ele pode fazer. Olha, Douglas, primeiro é necessário você certificar que a tua casa está construída toda dentro dos padrões. Isso dos padrões da prefeitura, dentro da posição correta que lhe for permitido. Se isso aí é verdade, que deve ser, porque ela funciona normalmente durante os outros meses, este alagamento, essa situação pela qual você passou, ela não aconteceu sozinha. Ela foi provocada por alguém, por uma ação ou por uma omissão. Tem que identificar quem praticou essa ação ou essa omissão, que pode ser o poder público municipal, se omitiu, por exemplo, de fazer a limpeza de esgotos, e aí o esgoto entupiu, subiu o nível d'água, não conseguiu recepcionar a água da chuva e alagou a sua casa. Nesse caso, aí ela é obrigada a fazer a sua indenização civil. Identificado o responsável, o responsável fica no dever de lhe indenizar. E aí onde ele deve procurar esse direito? Ele deve recorrer a algum órgão específico? O ideal é que ele recorra à Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública vai fazer toda essa análise, essa documentação, comprovar esse caminho todinho que eu estou falando, que parece simples, mas que talvez não seja documentalmente tão simples assim, mas a Defensoria faz isso aí numa boa. Obrigada, doutor Paulo. Também aqui em Belém, o Roberto Silva, ele disse que teve problemas de saúde, né? Ele passou mal depois de comer uma comida em um restaurante, um bufê de supermercado, aquilo. Ele pode processar esse restaurante? O que ele pode fazer? Pode sim, com o meu nome do ouvinte. O Roberto. Pode sim, Roberto. Veja bem, se você não costuma ter esse desconforto que você teve em sua saúde, e que esse desconforto veio exatamente após uma refeição em um determinado local, é possível que essa refeição tenha lhe causado esse desconforto. Como você não tem condições de comprovar isso por A mais B, porque é muito difícil, você como consumidor, você deve fazer o seguinte, você deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, inclusive, e aí esse fornecedor, esse restaurante, vai ser chamado. E o restaurante vai ter que comprovar que não lhe ofereceu alimentação capaz de lhe produzir esse desconforto. É o que em direito a gente chama de inversão de ônus da prova. O consumidor, ele não tem capacidade técnica de comprovar muitas coisas, mas o fornecedor tem. Então, o fornecedor que tem que provar que está tudo certo lá com o produto dele ou com o serviço dele, e não o consumidor. Procure o PROCON. Tá certo. E a Célia Amador, que é daqui do bairro do Marco também, em Belém, disse que está em atraso no pagamento das últimas três contas telefônicas, acredito que seja de celular, né? E se ela pode escolher para qual plano migrar? Acredito que ela queira saber se ela pode mudar mesmo com essa pendência. Pois é, possivelmente a telefônica está retendo a Célia no plano até a regularização das pendências. A retenção, ela é indevida, ela é proibida. A telefônica, a empresa que você está se relacionando, o seu fornecedor, tem os meios suficientes para fazer a cobrança. Não precisa ficar retendo você no plano, nem frustrando o teu direito de escolha, que enquanto consumidor, isto é sagrado. Busque o PROCON, Célia. Tá na hora. Então ela tem que buscar o PROCON, apresentar essas provas de que ela está sendo retida e ela tem também que pagar essa dívida ou ela tem um prazo maior? A dívida ela vai ter que pagar, inevitavelmente. Quando a gente deve, a gente tem que pagar. É dever do consumidor pagar, mas é direito dele exigir as possibilidades que a lei lhe faculta. E uma das possibilidades que a lei garante como sagrada é o direito de escolha. Ela está tendo o direito de escolha dela cerceado por conta de uma dívida. A empresa está se aproveitando da dívida, da escolha dela de outro plano, para cobrar uma dívida. Isso não é uma situação amparada pela lei PROCON. Obrigada, doutor Paulo. E a Josefa do Carmo, do bairro do Bengui, aqui em Belém também, é ainda em relação ao direito do consumidor. Ela disse que comprou um ferro elétrico e a empresa ofereceu para que ela pagasse mais por uma garantia estendida. Só que ela não sabe o que é a garantia estendida. Se ela deve fazer e se ela é obrigada a fazer. Josefa, você não é obrigada a fazer absolutamente nada que a empresa está te propondo. O que é a garantia estendida? O consumidor tem a garantia de estar comprando um produto perfeito. Ele está pagando, quando você adquiriu o seu ferro elétrico, ou quando for adquirir, você vai pagar o preço de um ferro elétrico novo, zero quilômetro, em perfeitas condições. Se você descobre, lá na frente, que ele não está em perfeitas condições, isso vai implicar em responsabilidade de quem te vendeu. Que te vendeu uma mercadoria que não era perfeita, como se fosse perfeita. Isso vai implicar em uma série de coisas. Troca, conserto, talvez indenização, se, por exemplo, o teu ferro queimar uma roupa por uma imprecisão técnica dele. O que é a garantia que normalmente oferece, o fornecedor oferece ao consumidor? A garantia estendida é, além da garantia da lei, a gente dá garantia por mais um tempo. Isto é absolutamente ilusório, na maior parte das vezes, Josefa. Isto é ilusório. Por quê? Vamos ser objetivos. Se o ferro elétrico que você comprou não estiver funcionando, o fornecedor vai ser responsável a qualquer tempo que surja o defeito. Porque o defeito pode estar aparente, mas ele pode estar oculto. E o seu fornecedor continua sendo responsável. Então, esse negócio de dizer, não, a gente lhe dá mais três meses, mais dois meses de garantia. Isto aí é uma boa desculpa para conseguir um dinheiro a mais do seu consumidor, e sem ter nenhuma responsabilidade a mais. Porque o defeito oculto, a hora que ele surgir, a responsabilidade do fornecedor tem a garantia estendida ou não. Então, isto é absolutamente ilusório. Você não precisa adquirir isso. Compre só o seu ferro, a menos que você ache interessante ter mais esta garantia. Mas isso não exclui a garantia da lei que o seu fornecedor tem em lhe vender um objeto em pleno estado de funcionamento, funcionando perfeitamente, sem lhe causar perigos à saúde, à vida, à segurança, etc. Doutor Paulo, ainda sobre a questão de eletrodomésticos. O José Ribamado, aqui do município de Capanema, ele disse que deixou a televisão dele na assistência. E que informaram que as peças iam demorar para chegar, né? E que nesse trâmite foram mais de 30 dias no conserto. Ele quer saber se ele é obrigado a aceitar a TV de volta depois de tanto tempo, se ele pode cobrar uma nova televisão, uma televisão nova. O que ele pode fazer? Pois é, José de Ribamado, da nossa querida Capanema, tanto minha quanto sua. Um beijo a todo mundo de Capanema. Quando a gente compra, quando o consumidor compra um produto, adquire um produto, e esse produto apresenta defeitos, falhas, que a lei chama de vício, o fornecedor tem que resolver esse vício. Se ele optar, o fornecedor, por consertar o problema, trocando peças, etc., as peças que estão danificadas, que é amparado pela lei, o fornecedor tem 30 dias para resolver esse problema. Se em 30 dias não for resolvido, aí o consumidor vai exercer o direito dele de escolha diante de três opções. Então, aí em Capanema, você, José de Ribamado, pode, como já se passaram 30 dias da sua nota fiscal, você pode, primeiro, exigir uma televisão nova, um produto novo. É absolutamente ilícito e o seu fornecedor vai ser obrigado a lhe entregar. Você pode exigir o seguinte, não, então me dá a minha televisão do jeito que ela está com esse defeito e o fornecedor vai ficar obrigado a lhe dar um desconto compatível com o defeito. Você não vai pagar um preço de televisão perfeita para ter uma televisão imperfeita, mas tem a opção de ter a televisão imperfeita com o devido desconto. A terceira opção é a seguinte, olha, esse produto não presta, esta marca não me atende, então eu quero o meu dinheiro de volta com a devida correção. Essa escolha é muito importante, José de Ribamado, não é do fornecedor, essa escolha é do consumidor. Quem escolhe entre as três opções que eu dei é o consumidor e a opção que mais atender as necessidades dele será a opção a qual o fornecedor ficará obrigado, porque caso não fique, o consumidor deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Procon, se tiver Procon aí na belíssima cidade de Capanema, se não tiver, polícia, porque existe crime contra o consumidor. E aí é um caso de polícia e esse é um dos casos. E aí, se nada ficar resolvido, justiça. Além de você exercer uma dessas três opções, você ainda vai ser indenizado pelo dano moral a que foi exposto. Só para esclarecer melhor, esse fornecedor a quem o senhor se refere, é a loja onde ele comprou ou é a marca do produto? Pois é, ambos respondem solidariamente. Por quê? Porque a loja que me disse, não, pode comprar esse produto aqui que ele é muito bom, ele vai atender a sua necessidade. Então, o lojista que faz essa oferta, ele se responsabiliza pelo conteúdo dela. Ele tem que vender um produto perfeito que atenda as necessidades do consumidor. Se não atender, o lojista, o vendedor da loja, ele responde junto com a empresa fabricante. Na verdade, o lojista vai trocar o produto e vai devolver para o fabricante e ser indenizado por conta daquele defeito. Certo, doutor Paulo. Essas foram as questões de hoje. Obrigada pelas dúvidas. Lembrando que você pode participar também mandando suas questões e dúvidas através do nosso WhatsApp. O doutor Paulo está aqui todas as quartas-feiras respondendo essas dúvidas, essas questões sobre o direito. Você também pode enviar sugestões de tema para a nossa entrevista. Larissa, eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, doutor Paulo. E no próximo dia 10, termina o prazo para pagar a primeira parcela do IPTU em Belém. E para muita gente, a chegada do carnê de 2017 trouxe uma surpresa com o valor do reajuste. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem que explica os valores que compõem o IPTU. Muita gente guarda o 13º para as contas do início do ano. Uma delas é o IPTU, o Imposto Cobrado sobre os Imóveis. Os carnês que chegarem nas casas nos próximos dias poderão ser pagos de uma vez com descontos ou podem ser parcelados. O contribuinte que recebeu o seu carnê, a partir daquele momento ele já pode efetuar o pagamento observando as datas para ele ter o benefício dos descontos. Se ele pagar até o dia 10 de fevereiro, ele terá 15%. Se pagar, vai ter mais uma chance que seria pagar até o dia 10 de março, também ele tem 10% de desconto. Então, ele recebendo o carnê, ele pode observar as datas para ele não perder o desconto. Se ele, por acaso, não pagar em cota única, que é onde ele tem o benefício de desconto, ele poderá pagar em parcelas. Mas sim, tem os descontos. Em 2017, cerca de 258 mil imóveis deverão contribuir com o imposto, o que representa uma arrecadação de mais de 146 milhões de reais. Esse dinheiro vai para os cofres públicos a fim de ser investido em serviços essenciais para a população, como saúde, educação, segurança e saneamento básico, por exemplo. O IPTU é um imposto que o contribuinte está relacionado à sua propriedade e é um imposto que vai beneficiar para os cofres públicos do município, que vai fazer face às despesas públicas, como saúde, educação e segurança. O cálculo do IPTU é feito com base na localização, condição e tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel, a área construída, o padrão dessa construção, o estado de conservação e outros itens que fazem com que aquele valor do imóvel tenha um acréscimo para poder ser tributado. Ele é a base de cálculo para as jogadas alíquotas, dependendo das faixas. Dentro da capital paraense também existem os imóveis que são isentos de pagamento do IPTU. São aqueles com valor de mercado até 47.945 reais e 97 centavos. Há também os imunes, são os imóveis públicos. Os imunes, a Constituição Federal já determina quais são os imóveis imunes, por exemplo, os imóveis públicos. E também os imóveis isentos, que a nível de municipal, também nós temos uma lei própria que estabelece quais são os imóveis que são imunes. Então, o contribuinte tem que entrar solicitando essa isenção, requerendo a isenção e requerendo também a imunidade para que seja analisado, feito uma análise do pedido dele, juntamente com a legislação. E se ele realmente estiver enquadrado dentro da legislação, ele terá o benefício da imunidade e da isenção também. Mas ser isento de pagar o IPTU não significa ser isento de pagar as taxas básicas. No carnê do IPTU, ele vem cobrando também o IPTU e também vem cobrando as outras taxas, por exemplo, a taxa de resíduo sólido, a contribuição do serviço de imunização pública e a taxa de urbanização. A Câmara Municipal de Itarauacá, distante 400 quilômetros da capital Rio Branco, no Acre, deve adiar o início das sessões que deveriam recomeçar a partir de hoje. Devido a cheia dos rios Muru e Itarauacá, que já atinge 16 mil pessoas, segundo os dados da Defesa Civil, os parlamentares estão atuando como voluntários na lagação. No documento que adia o início das sessões para o próximo dia 7 de fevereiro, os vereadores afirmam que o adiamento é necessário para que toda a equipe da Câmara permaneça auxiliando as vítimas. E nós vamos aproveitar agora então para acompanhar a previsão do tempo para os municípios da Amazônia nesta quinta-feira. A previsão para a capital paraense é de tempo nublado com possibilidade de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima podendo chegar a 33 graus. Em São Luís, no Maranhão, a previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuvas durante a tarde. A mínima estimada é de 25 graus, com máxima de 34. Já em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto com possibilidade de chuviscos. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima podendo chegar a 29 graus. E agora vamos falar de desmatamento. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Pará foi o estado que mais desmatou a floresta amazônica no Brasil nos últimos dois anos. Como forma de combater o desmatamento, o governo do estado, empresas privadas e a sociedade civil promoveram uma aliança, o Pacto da Sustentabilidade. Além de combater o desmatamento, promete plantar um milhão de árvores nas áreas desmatadas. Em 2016, mais de 3 mil quilômetros quadrados de florestas foram desmatadas aqui no Pará. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, as áreas desmatadas se concentram em 15 municípios das regiões oeste e sudoeste do Pará. Pensando nisso, três entidades ligadas ao desenvolvimento sustentável assinaram na última segunda-feira um Pacto pela Conservação da Floresta. A Aliança pela Restauração na Amazônia tem o objetivo de centralizar esforços de entidades que defendem a natureza como o governo do estado, empresas privadas e a sociedade civil. A ideia é plantar, no mínimo, um milhão de árvores nas margens do rio Xingu em 2017. E você pode mandar sugestões de reportagens e temas para as nossas entrevistas, participando assim da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie para o nosso WhatsApp o número é 988023444. Não esqueça de enviar o seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição, Sexta Básica dos Paraenses continua entre as mais altas do Brasil e a Academia Paraense de Letras premia poetas paraenses que homenagearam Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de alimentação. Mais uma vez, a Sexta Básica do Paraense está entre as mais caras do Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados, a alimentação básica na região norte está em pelo menos 13% mais cara. Segundo dados, só no ano passado o valor da Sexta Básica aumentou 13,27%, um total equivalente a R$ 537,87. Quase R$ 60,00 mais cara que a média nacional. A alta se repete em toda a região norte, ficando entre as mais caras do país quando o assunto é alimentação. Seguido da região nordeste e sul, com variação de 10,36% e 9,62%, respectivamente. Entre os produtos com maior taxa de variação estão a cebola, o óleo de soja, a farinha de mandioca, o ovo e o frango congelado. Em compensação, o preço de produtos como a batata, o feijão e o queijo diminuíram. E ainda falando do preço da alimentação no Estado, de acordo com o levantamento realizado pelo Diese, pelo menos dois tipos de açaí fecharam o ano de 2016 mais baratos. A pesquisa é realizada pelo departamento desde o início dos anos 90 e revelou que tanto em feiras quanto em supermercados da capital, o açaí do tipo médio apresentou uma redução de quase 2% desde janeiro de 2016 até dezembro do mesmo ano. Já o açaí do tipo grosso apresentou uma redução mais significativa, de 4,45%. O tipo do produto que foi de encontro aos números foi o tipo papa, que teve um aumento de 3,26% no mesmo período. Com relação ao valor do produto este ano, os primeiros levantamentos apontam para um aumento no preço da comercialização do açaí. Agora sobre segurança. Os 16 chefes de facções criminosas que foram apontados como responsáveis pelos massacres nos presídios de Rio Grande do Norte e Roraima durante o mês de janeiro desembarcaram no aeroporto de Porto Velho na noite de ontem. A transferência dos presos para a Penitenciária Federal de Rondônia foi feita no avião da Polícia Federal a pedido do Ministério da Justiça. Após serem retirados da aeronave, os apenados seguiram para o presídio, que fica a cerca de 40 quilômetros da área urbana de Porto Velho. E a Defensoria Pública do Pará pediu a suspensão do processo de licenciamento ambiental do projeto de mineração de Belo Sul na região da Volta Grande do Xingu, no sudoeste do estado do Pará. A ação foi ajuizada contra a empresa e contra o estado do Pará e tem como fundamento a falta de regularidade fundiária na área de instalação do projeto, o que, de acordo com a Defensoria, causaria um impacto às comunidades tradicionais da região. Maira Leal tem mais informações. Clarissa Belo Sul informou que cumpriu todas as condicionantes exigidas na licença prévia do empreendimento, que irá explorar ouro na região e que também há um diálogo constante com as comunidades do local que serão afetadas pelo projeto. Já a Secretaria de Meio Ambiente do estado informou que solicitou junto à mineradora um estudo de componente indígena para garantir a segurança dessas comunidades e que também essas comunidades indígenas estão a um raio de mais de 10 quilômetros, que é o que permite a legislação. De acordo com a Secretaria, todos os impactos sociais e ambientais do projeto são discutidos com os órgãos competentes juntamente à comunidade do local. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Professores da rede estadual de ensino se reuniram em Belém para um ato a favor da educação. A manifestação ocorreu ontem em frente à Secretaria de Administração no bairro do Marco, enquanto representantes do Sintep estavam em audiência com os órgãos ligados ao governo do estado. O ato foi mobilizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará. As reivindicações são contra o reajuste do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado, que subiu de 6% para 9%, com um incremento de mais 1,5% para cônjuges. A manifestação também era contrária à alteração das regras previdenciárias, que extinguiu a pensão para cônjuges que forem servidores e que, de acordo com o Sintep, pretende aumentar a alíquota de 11% para 14%, quando foi instalada a reforma da Previdência Nacional. O ato também repudiou a possível alteração das regras para a licença-prêmio e defendeu o piso nacional dos professores. O SESC de Santarém, no oeste do Pará, recebe neste mês de fevereiro uma seleção de grandes filmes de ficção científica na Mostra de Cinema Clássicos. Os amantes de obras que abordam viagens no espaço e no tempo, universos paralelos, alienígenas, robôs e sobrenaturais, terão sessões gratuitas, sempre no horário de 18h30. A programação ocorre até o dia 22 de fevereiro. E está em cartaz, em Belém, a exposição Não Dito, da artista pernambucana Ana Lira. A mostra foi contemplada pelo Prêmio Funarte de Arte Contemporânea em 2015 e teve como inspiração a crise de representação política brasileira. Panfletos, aldóis e restos materiais de campanhas eleitorais se transformaram em arte na mão de Ana Lira. A exposição Não Dito reúne 16 peças, uma materialização de impressos de santinhos eleitorais, cartazes e elementos que foram encontrados nas ruas no período de campanha. Tudo é resultado de pesquisa construída no projeto Voto, no qual a artista mapeou os discursos por trás dos escritos, colagens e marcas deixadas pela população e transformadas pela ação do tempo. As obras também trazem a reflexão a respeito da crise de representação política vivida no país. A exposição Não Dito está em cartaz no Museu de Artes do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, na Travessa Padre Eutico. A visitação ocorre de segunda a sexta, de 14h às 19h, até o dia 24 de fevereiro. Ontem foi um dia de reconhecimento aos poetas do Estado. A Academia Paraense de Letras premiou os vencedores do concurso de poesias sobre o aniversário de Belém. A cerimônia ocorreu na sede da Academia. A cerimônia premiou homens e mulheres que se dedicam à poesia e literatura. Mas a grande homenageada foi Belém. Os poemas eram dedicados à cidade das mangueiras. As margens ficou o meu sorriso, De lembranças de barcos naufragados, Jacarés ao sol relaxando, O rio que não espera o tempo. As três poesias compostas por homens foram contempladas com o troféu Alonso Rocha, uma honra ao imortal conhecido como o príncipe dos poetas paraenses. Já na categoria feminina, As contempladas foram as poetisas Lorena Valente, Denise Moura e a irmã Marília de Menezes. A religiosa teve sua poesia vencedora do concurso Cidades de Belém e foi contemplada com um prêmio duplo. Ela recebeu os troféus Adalcinda Camarão e Silvia Helena Tocantins. Belém está em festa. É o seu jubileu de 400 anos. Eu te oferto, Belém, o teu descobrimento há 400 anos no forte do castelo. A Academia Paraense de Letras tem suas atividades abertas a toda a sociedade. Na cerimônia, o presidente Alcir Meira ressaltou a importância de valorizar o poeta paraense. Esse concurso de poesias sobre Belém tinha vários objetivos, mas talvez o maior deles fosse justamente dar oportunidade a novos valores se apresentarem através do canto à sua cidade. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma